Olá, querida criança, olá, querida família, bebês, como que vocês estão? Espero que bem. Bom, professora Thais aqui para mais uma atividade enquanto não retornamos para a escola, lembrando que está perto o nosso retorno, mas por enquanto vamos realizando, estimulando os nossos bebês, as nossas crianças bem pequenas aí em casa nesse momento, tá certo? Então, você adulto que está aí com esse bebê, procure realizar essas atividades durante a rotina aí dessa criança, desse bebezinho, né? Contribuindo, então, com o desenvolvimento integral dele, nessas habilidades necessárias, apresentando coisas novas, que é muito importante também. E hoje, a nossa atividade está dentro do campo de experiência, corpo, gesto e movimento. Através da parlenda dos dedinhos, a gente vai fazer uma brincadeira cantada, né? Assim falando, e é uma brincadeira que faz parte do nosso folclore. Uma parlenda, uma parlenda ritmada aí, onde a criança também vai trabalhar a percepção auditiva desse, da combinações, das rimas que acontecem na parlenda dos dedinhos, né? Essa estrutura textual que faz parte da nossa cultura, né? Que é o folclore. A gente costuma trabalhar tudo isso durante o ano todo. E agora, em agosto, isso é mais, digamos assim, mais intensificado, né? E assim a gente pode, então, apresentando para os bebês o nosso folclore. E essa parlenda, como eu já falei, é bem fácil e bem simples. É os dedinhos. Então, você vai pegar lá seu bebê, colocar ele sentadinho no cantinho onde você preparou, seja na sua cama, no sofá, no tapete no chão, sempre procurando um ambiente aconchegante, acolhedor, gostoso de ficar, né? Para que seja interessante ao bebê e que ele fique ali prestando atenção, interaja com você e participe, de fato, dessa brincadeira. Pode ser até mesmo no carrinho, enquanto você está fazendo a sua comida, enquanto você está fazendo alguma tarefa ali da casa, tá certo? Então, vai lá e você vai apresentar a parlenda dos dedos, né? Todo mundo já conhece. Seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Então, nós temos os dedinhos das mãos, né? Essa parlenda aí, trabalhando os dedinhos. Todos sabemos que eles têm um nome, né? Mindinho, vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Ou, dedo mínimo, médio, anelar, indicador e polegar. Esses são os nomes dos dedos. Mas, na parlenda, a gente dá um nome mais divertido aí, né? Para a criança aprender, para a criança memorizar essas novas palavras. E assim, a gente já vai apresentando para esse bebê. Então, você vai pegar a mãozinha dele, né? Pode pegar assim na sua mão mesmo. Ou pode por assim. E você vai fazer com ele, nomeando os dedos conforme a parlenda. Então, vamos lá? Seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. E pode fazer uma graça ali, mexer com ele, balançar as mãozinhas. Fazer aqui, ó, na sua própria mão, mostrando para ele. Desenhar carinhas aqui nos dedos, na ponta do dedo também, para que ele possa se identificar. Colocar uma corzinha, amarrar uma fitinha, para que tudo isso atraia a atenção do bebê, né? Para que ele se concentre aqui, a sua atenção tanto visual quanto auditiva. E para que ele interaja, para que ele goste do que você está apresentando. E assim você trabalha a parlenda do folclore, a parlenda dos dedos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E realizem aí em casa essa atividade simples que pode ser feita a qualquer momento, tá bom? Até uma próxima.